O Parlamento Nacional já tornou a lamentação e a debate pedido a autorização e extensão do estado de emergência para o presidente da República na quarta semana. Deputado PD Adriano do Nascimento, o cidadão que se tornou com a quarentena, se tornou com a missão e o governo, no dar implementador, se tornou com a segurança no sistema de controle e a quarentena, se tornou com o país. O Estado de Timor tem que ter experiência durante 14 dias, é que se tornou com a quarentena. Se tornais com a quarentena, não era mais fácil, não era mais fácil, não era mais fácil. Antes do que na quarentena, não era mais fácil na quarentena, não era mais fácil. O policial não tem que ser, mas a quarentena, os policiais não tem que ser. eleva e eleva e eleva o nome para a mangelar a caratina a honra em precisa for atenção vai em ser aniversário zaga e caratina howie a malaysia ormata local e-taneja nem a securitão outside a local mata lorongida hausai sampan e dunia hausai sampanitmos abelé tambem azaga 24 horas ea eb a rede de ormata O que é isso? onde ele tem razão de sida da unha que vai sair com a quarentena, mas que a quarentena coloca uma pessoa em segurança. Se a quarentena tem uma implicação para uma pessoa em vida, talvez seja uma forma que a autoriza para sair. Também é uma experiência que eu compartilho ao deputado Adriano. A quarentena é a polícia e a segurança, e a quarentena é o apoio para manter a quarentena. A quarentena é a rota e a regras. Pergunta-me se a quarentena é a quarentena. Enquanto o processo de quarentena é a quarentena, ela faz 14 dias, se dá o concluir, mas não é a quarentena é a visita da minha família, e lá é livre. Se ainda tem medidas de sanção para nós, nós precisamos investigar, se não é a autoriza. Se não é a autoriza, talvez não é a consciência, ou regras de quarentena, não é a quarentena é a autoriza. Então, se não é, nós temos que entrar em que seja mais afetado, nós temos que ter problema. E, nós temos que ter COVID-19, tem que ter problema, as consequências das COVID-19, nós temos que ter problema. Há também preocupação, Ministro Sáudio Odete Maria Freitas Ateteng, se ainda não se tornou a fazer com a quarentena, mas se tornou a fazer com a janela hotel, não se tornou a quarentena. A quarentena é a quarentena e a quarentena. E a quarentena é a quarentena e a quarentena.